O tempo é uma coisa preciosa, nunca gastado. Ele é absolutamente bonkers! Ken Reeves não é novato em papéis icônicos no cinema. De caçadores de emoção à velocidade máxima, ele se consagrou como um ícone de ação ao longo dos anos. Embora Matrix seja a franquia que o destacou, recentemente John Wick se tornou a sua marca registrada. A premissa é simples. Um ex-assassino entra em um frenesi de assassinato depois que mafiosos russos matam o cachorrinho que a sua falecida esposa deixou para se lembrar dela. Vários filmes depois e John Wick ainda está tentando vingar a morte daquele adorável cachorro. E nós ainda estamos torcendo por ele. A franquia possui cenas de ação incríveis e Reeves só aumentou a sua aposta como um dos melhores. Número 19. Ellie Woods. Franquia legalmente loira. Ser um personagem icônico de filme? O quê? Tipo, é difícil? Definitivamente não é para essa estudante de direito loira e corajosa. Antes de legalmente loira, Reezy Witherspoon se saiu bem ao longo da década de 90. Mas a sua atuação em 2001 como Ellie Woods transformou a atriz em uma celebridade. Eu vou mostrar para você o quão valiosa a Ellie Woods pode ser. A bela, loira e rica Ellie Woods pode não parecer muito fácil de se relacionar à primeira vista. Mas Witherspoon dá a ela uma energia cativante da qual não nos cansamos. Enquanto ela se esforça para provar que merece estar na faculdade de direito de Harvard tanto quanto qualquer outra pessoa, é impossível não torcer por ela. Quando você tem uma carreira tão marcante quanto a de Audrey Hepburn, é inevitável encontrar vários papéis icônicos ao longo do tempo. No entanto, nenhuma personagem e figurino de Hepburn ficou tão marcante quanto o de Holly Golightly. O público foi apresentado a Holly com bonequinha de luxo em 1961. Desde a primeira cena, que mostra a Holly toda produzida num vestido preto, parada do lado de fora da Tiffany's, com um doce na mão, a gente sabia que estava prestes a presenciar algo especial. Holly é um pouco misteriosa ao longo do filme, mas a atuação excêntrica e magnética de Hepburn nos conquista, não importa o que aconteça. Número 17. Willy Wonka, a fantástica fábrica de chocolate. É hora de entrar num mundo de pura imaginação. Ao longo da sua carreira como escritor, Roald Dahl criou personagens lendários, mas nenhum divertiu tanto quanto o enigmático doceiro Willy Wonka. O personagem foi interpretado por vários atores ao longo dos anos, incluindo o Timothy Chalamet, em uma prequela. No entanto, nenhum ator usou os sapatos e o chapéu do doceiro tão bem quanto o Ginny Wilder. A atuação de Wilder no filme de 1971, A Fantástica Fábrica de Chocolate, é como uma bala mágica. Não importa quantas vezes a gente assista ao filme, nunca nos cansamos dele. Número 16. Mary Poppins. Mary Poppins. Tivemos uma longa história com Julie Andrews. É difícil imaginar um momento em que ela não estivesse encantando nossas telas de cinema. No entanto, quando Andrews fez a sua estreia no cinema, em 1964, o público ainda não a conhecia. Isso mudou completamente quando a sua estreia nas telonas foi nada menos que Mary Poppins. Andrews assumiu o papel da querida babá, baseado no personagem criado por P. L. Travers. A sua atuação a colocou instantaneamente no mapa e fez da personagem um ícone. Andrews até ganhou o Oscar de Melhor Atriz por essa obra. Número 15. Rock Balboa. Franquia rock. Todo mundo adora uma boa história de azarão. E esse azarão conquistou os nossos corações mais do que a maioria. Silvester Stallone escreveu e estrelou o primeiro filme Rock em 1976, iniciando uma série de filmes que o transformaria em uma estrela. Inspirado no boxeador da vida real Chuck Webner, Rock acompanha um lutador de baixo escalão da Filadélfia que começa como agiota antes de buscar o seu caminho para o sucesso. A química estranha, mas hipnotizante de Stallone, deslumbrou o público em todos os lugares. Praticamente sozinho, ele ajudou a transformar Rock Balboa no arquétipo do azarão, o boxeador pelo qual era impossível não torcer. Número 14. Beatrix, a noiva Kido. Franquia Kill Bill. Quem não adora uma narrativa de vingança? Bom, de uma coisa a gente tem certeza, Quentin Tarantino adora. Os filmes Kill Bill de Tarantino, lançados em 2003 e 2004, têm uma Thurman como uma personagem inicialmente conhecida apenas como a noiva. O motivo dela não é complexo, rastrear as pessoas que mataram seus entes queridos, quase tirando a sua própria vida no processo. É uma narrativa simples, até, mas a atuação de Thurman a coloca no topo. Ela lida com o estilo de luta das artes marciais com desenvoltura e traz uma verdadeira emoção ao personagem, que talvez não tivesse aparecido nas mãos de algum outro ator. Número 13. Hannibal Lecter, o silêncio dos inocentes. Bom dia. Mais atores tiveram a oportunidade de interpretar o icônico Hannibal Lecter do que você imagina. Mesmo que algumas dessas atuações sejam ótimas, ninguém nos assustou tanto quanto Anthony Hopkins. Hopkins aparece como o famoso canibal literário em Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme. Ele quase não tem tempo de tela, mas faz um uso incrível do que recebe. A performance intrigante e aterrorizante de Hopkins transformou o Lecter em um dos vilões mais populares da história do cinema. É difícil olhar para o cara e não pensar nele convidando um amigo para jantar. Número 12. Capitão Jack Sparrow, franquia Piratas do Caribe. É difícil acreditar que um personagem tão icônico tenha surgido de um brinquedo de parque temático. Você é, sem dúvida, o pior pirata que eu já ouvi. Mas você ouviu de mim. Bom, a Disney sabe como ganhar dinheiro, né? Ao longo dos anos, a franquia Piratas do Caribe teve os seus altos e baixos. Mas, especialmente no primeiro filme da franquia, o Capitão Jack Sparrow é um personagem por quem nos apaixonamos. A grande coisa sobre Jack é a sua habilidade de improvisar. Ele nunca parece ter um plano. E, ainda assim, as coisas sempre parecem seguir o seu curso. Essa qualidade de agir no improviso faz com que a gente o ame ainda mais. Número 11. Homem-Aranha, franquia Homem-Aranha. Quem é o seu Homem-Aranha favorito? Bom, é uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Uma das franquias mais consistentes de Hollywood, o Homem-Aranha é um personagem quase impossível de não amar. Bom trabalho, filho. Obrigado. Bom, eu poderia ter colocado o landing um pouco melhor. É apenas um novo sujeito. Espera, não é. Sr. Stark, é perfeito. Obrigado. Sim, não precisamos começar uma conversa. Ok. Cap... Cap... Peter Parker tem uma das melhores histórias de origem de qualquer super-herói da Marvel. Quem não gosta da ideia de ser um adolescente normal a quem, de repente, são confiados poderes notáveis? Peter geralmente é mostrado como um estudante do ensino médio, só tentando levar a vida. A mistura dos perrengues do ensino médio com o papel dele como o amigão da vizinhança Homem-Aranha faz dele um dos super-heróis mais simpáticos por aí. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man! Quem teve um dos primeiros personagens bem conhecidos da história do cinema? Claro que foi Charlie Chaplin. Indiscutivelmente o astro mais famoso dos filmes mudos da época, Chaplin lançou o personagem O Vagabundo em 1914 e deu a ele o seu próprio filme com O Vagabundo de 1915. Com seu chapéu e seu bigode, O Vagabundo era conhecido pelo público como um malandro adorável. Ele era um cara que queria se enturmar na alta sociedade, mas a sua mania de arrumar confusão simplesmente não deixava. Chaplin interpretou O Vagabundo em 25 filmes ao longo da sua extensa carreira. Número 9 – Ellen Ripley, franquia Alien Há muitos heróis de ação masculinos famosos nas décadas de 70 e 80. Ripley, a protagonista da franquia Alien, poderia ter sido apenas mais um fortão. Mas no início da produção do primeiro filme Alien, o diretor Ridley Scott decidiu mudar um pouco as coisas. Ripley tornou-se uma mulher, e quando Sigourney Weaver foi escolhida para o papel, aí sim a história pegou fogo. Ripley é inteligente, forte e dá conta do recado, mas ela também parece uma pessoa real. Essa humanidade é o que fez dela uma das personagens mais queridas da ficção científica de todos os tempos. Número 8 – Harry Potter, franquia Harry Potter Diga conosco Com aquelas famosas palavras proferidas por ninguém menos que Rubius Hagrid, em 2001, Harry Potter se tornou um dos personagens de cinema mais populares de todos os tempos. Adaptado dos romances de mesmo nome, a franquia Harry Potter se tornou um dos filmes de maior sucesso já feitos. Como o próprio Harry, Daniel Radcliffe trouxe um personagem adorado dos livros pra telona. Foi fácil nos vermos em Harry enquanto ele crescia. Não importa o que ou quem ele tivesse que encarar, ele sempre parecia um amigo, tornando essas batalhas ainda mais intensas. Número 7 – Fred Krueger Franquia A Hora do Pesadelo Tem o Michael Myers, tem o Jason Voorhees e então tem o Fred Krueger. Enquanto Michael e Jason são assustadores por si só, o Fred tem aquele toque a mais de carisma. Ao longo da franquia de horror A Hora do Pesadelo, o aspecto mais marcante de Fred é que ele sempre parece estar se divertindo muito. O Fred pode ser um assassino impiedoso, mas ele atua com humor, de uma maneira que parecia inovadora pro público lá nos anos 80. Essa personalidade ainda o torna um ícone do horror hoje em dia. Número 6 – Vitor Corleone O poderoso chefão Marlon Brando é um dos maiores atores da história do cinema. O seu auge foi na década de 50, aparecendo em tudo, desde Uma Rua Chamada Pecado até Sindicato de Ladrões. Um dos seus personagens mais duradouros só surgiu na década de 70, bem depois da sua carreira ter passado por um período difícil. A década de 60 foi um momento difícil pra Brando, mas ele voltou com tudo, como Vitor Corleone em O Poderoso Chefão. Número 6 – Vitor Corleone A atuação de Brando como o líder de uma família criminosa é igualmente profunda e aterrorizante. As suas habilidades de atuação são parte do que ajudou a tornar o personagem inesquecível. Assim como Brando, Robert De Niro ganhou um Oscar por interpretar um jovem Vitor. No entanto, é o idoso Dom Corleone que se tornou um símbolo dos filmes de máfia. Número 5 – Dorothy Gale – O Mágico de Oz O que se pode dizer sobre Judy Garland, que ainda não foi dito? Ela teve uma vida difícil nas mãos dos estúdios de cinema pros quais trabalhou e tinha uma voz incrível. A sua carreira foi repleta de personagens fantásticos, mas hoje nenhum é lembrado tão bem quanto Dorothy Gale em O Mágico de Oz. Garland não era a primeira escolha para o papel da jovem, que acidentalmente encontra o colorido Mundo de Oz. No entanto, é difícil imaginar outra pessoa no papel. Apenas uma adolescente na época, Garland entrega uma atuação aberta e vulnerável. E aquela voz ajudou a tornar Dorothy uma personagem duradoura. Número 4 – Indiana Jones – Franquia Indiana Jones Harrison Ford interpretou vários personagens importantes ao longo da sua carreira. de Han Solo a Rick Deckard, ele domina perfeitamente o papel de ícone, mas o nosso favorito entre os seus personagens, e talvez o favorito dele também, é Indiana Jones. Professor de arqueologia com um toque de aventura, Indy é simplesmente um dos caras mais legais e inteligentes da história do cinema. Ele é esperto e engenhoso, e as aventuras dele são de tirar o fôlego, dando a volta pelo mundo. Além disso, ele tem uma queda e tanto por dar um fim nos nazistas. Quem não curte isso? Eu vim aqui para te salvar! Oh, sim? E quem vai vir para te salvar, Junior? Eu te disse! Não me chamem Junior. Número 3 – Batman – Franquia Batman Alguns podem dizer que um certo vilão do Batman merecia um lugar nessa lista, e acredite, nós pensamos muito antes de incluir o Coringa. Mas, no final das contas, temos que reconhecer a longevidade do próprio Cavaleiro das Trevas. O primeiro filme do Batman foi lançado em 1943, e teve Lewis Wilson no papel principal. Agora, mais de meio século depois, Batman foi interpretado por vários atores formidáveis, e parece que não há sinais de parar. A parte legal de interpretar o Batman é que você também interpreta Bruce Wayne. Muitas vezes, esses dois personagens quase parecem separados de uma maneira que torna o papel ainda mais interessante. Número 2 – James Bond – Franquia James Bond Antes de prosseguirmos com uma entrada, temos que fazer um reconhecimento a um certo homem internacional do mistério. Um brinde a você, Austin Powers. Mas não importa o quão boa seja a paródia, geralmente o original não tem concorrência. James Bond é um dos personagens mais duradouros na história do cinema, uma franquia que permite diferentes atores assumirem o papel em diferentes filmes e oferecerem a sua versão. Isso é parte do que torna o espião britânico tão lendário. Todos nós podemos ter as nossas interpretações favoritas, mas a essência de James Bond é que ele nunca está muito preso a um ator específico. Dessa forma, o personagem transcende o intérprete. Antes da gente continuar, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Número 1 – Darth Vader – Franquia Star Wars Bom, já não se fazem mais vilões como antigamente. Quando o Darth Vader foi apresentado pela primeira vez na trilogia original de Star Wars, ele era a personificação do mal. No entanto, no final de O Retorno de Jedi, ele conquistou um pouco da simpatia do público, mesmo mantendo as suas tendências malignas. Com a inclusão da sua história de fundo ao longo do restante da franquia Star Wars, Darth Vader se tornou um dos vilões mais fascinantes do cinema. Além disso, James R. Jones com certeza nos presenteou com algo marcante, com aquela voz incrível. Faltou algum dos seus personagens de filmes favoritos? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmodo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.